Prepare seu coração Posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar A morte e o destino tudo A morte e o destino tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada já fui boi Mas um dia me mudei Não por um motivo meu Onde que comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade Do dom de uma boiada Cujo vaqueiro morreu Boiadeiro, muito tempo Laço firme, braço forte Muito gado, muita gente Pela vida segurei Seguia como no sonho E boiadeiro era um rei Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo Nos sonhos que fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Então não pude seguir Valente lugar tenente De dono, de gado e gente Porque gado a gente marca Tange, ferro, engorda e massa Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto para enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar noutro lugar Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia mudei Agora sou cavalheiro Nosso firme, braço forte De um reino que não tem rei Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia mudei Agora sou cavaleiro Laço firme, braço forte De um reino que não tem rei La la, 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 la A CIDADE NO BRASIL